Por favor, doutora Alice Mabote. Muito obrigado, meritíssimo. Muito bom dia. Bom dia, digníssimo, ou a digna magistrada e o seu elenco, o assistente, colegas, os reclusos e demais pessoas presentes. Eu tenho consciência de que, em condições normais, nós não temos um julgamento neste lugar. Na minha vida, até esta idade, é a segunda vez que me encontro aqui numa situação de um julgamento por baixo da tenda, num estabelecimento prisional. O que eu vou levantar, eu não gostaria que fosse entendida como falta de respeito, como afronta, mas é uma preocupação que eu tenho. Meritíssimo, não é da responsabilidade de Meritíssimo como pessoa, mas como tribunal, talvez pudesse ajudar. Nós estamos aqui desde manhã até altas horas de madrugada. Quando nós saímos, vamos para as nossas casas e nos servem uma refeição quente. Gostaria de saber se existe algum sentimento com relação aos reclusos que estão aqui, não comem desde de manhã até altas horas da noite. Segundo informações que eu tenho, alguns chegam no estabelecimento prisional porque levaram a comida à hora do almoço, a comida já está podre porque não fica na geleia. Então gostaria que pudéssemos refletir no sentido de o estabelecimento prisional providenciar alimentação para estas pessoas ou encontrarmos uma outra forma de ter uma alimentação porque é um direito que os reclusos têm de poderem se alimentar. Não estou a dizer que é a culpa do tribunal, mas é um direito que os reclusos têm de ter uma alimentação, pelo menos uma refeição por dia. À noite, quando chegam, já não têm alimentação. Também não estou a dizer que não vamos sair a hora que saímos. Estou a pedir que haja compreensão no sentido de o que é que se pode fazer para terem uma refeição naquele intervalo de uma hora de tempo. porque nem todos têm condições de poder trazer comida para este estabelecimento porque eles não são deste estabelecimento, são do outro. A comida chega lá naquele estabelecimento. Talvez o oficiário que eles tragam a comida aos familiares para aqui e encontrarmos uma solução para o efeito. Muito obrigado. Ilustre advogada, doutora Alice Malbote. A responsabilidade de refeições para os reus aqui presentes não é do tribunal. Quer que seja para os reus presos, que é para os reus não presos. E relativamente aos reus presos, o tribunal não acredita que comem comida podre. O tribunal não acredita que o senhor Cipriano Cizinho e Mutota não tenha comida. O senhor Gregório Leão não tenha comida ou come comida podre. Chega lá e apanha comida podre. O senhor Teófilo, o senhor Armando, o senhor Bruno, o senhor Mabunda. O tribunal não acredita que o senhor Ângela também está fazendo o sinal no sentido de não me esqueça ou não se esqueça de mim. Está certo. Mas o tribunal não acredita. E pode ser verdade. E respeito. E respeito. E acontece também. Pela hora que ficamos aqui, se tinha uma comida na tigela, uma tigela fechada. Porque saímos daqui às zero horas. Chegar no estabelecimento prisional depois de alguma hora com a comida fechada. Acontece. Acontece. Exatamente. Acontece. Mas, então, se o tribunal for a dizer que eu, pessoalmente, juiz, quando cheguei, não comi, acreditam? É verdade. Não comi. Se for a dizer, é porque eu cozinho para eu mesmo comer. É verdade. É verdade. Ah, a doutora Alice disse que pode vir cozinhar. Para mim. Muito obrigado, doutora Alice. É verdade. Pensámos que, por Deus, já ouvimos tudo na vida. Mas ainda falta alguma coisa para ouvir. Sim, mas é verdade isso. Não comi. Eu cozinho para eu mesmo comer. E... Hoje tiveram comida fria. Hoje tiveram quente. Eu não tive nem quente nem fria. Eu tomei um chá, porque eu sou viciado em chá. E... 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 E dormi de manhã. Acordei, estou aqui. Eu sei que não é a mesma coisa. Não posso comparar-me a mim com o senhor Gregorio Leão. Não temos a mesma idade. Com o senhor Mutota. E muitos que estão aqui. A resistência é diferente. Não é? Eu tenho visto o senhor Mutota é uma pessoa muito resistente. Tem uma garafa de um litro e meio de água. E... Bebe aquela garafa dele. E raras vezes se levanta daí. Não vai à casa de banho. Não faz nada dele. Senta na mesma posição. Os outros mais novos vão, voltam, vão, voltam. Ele não. Ele fica ali. E... Eu tenho observado. E... E sou observador. Reparo cada detalhe. Então... Também entendo. O tribunal não tem nenhum objetivo de castigar os réus. E castigar a si próprio. Também. Não tem... Esse é o objetivo do tribunal. Quando temos trabalhos que... dão para terminar cedo. Terminamos cedo. Na semana passada. Saímos por volta das 15. Horas nós estávamos. Então não há objetivo de sairmos madrugada como ontem. Quando... O trabalho exige. Saímos naquela hora. Quando... Não exige. Então saímos mais cedo. Então saímos mais cedo.